E aí 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 Vai subindo, vai subindo, você vai ter que subir Vai, vai, beleza, beleza Vai subir aqui isso Tem que hit? Peguei, peguei O cara aqui Puxou granada alguma coisa Eu to checo Aí é foda Vou matar ele na HE mano Saban me Deixa eu com a mão pro alto Pode vir Meu Jesus Peguei Pode falar onde é que tu pegou Já já Falei não, tu que deixa Jogou essa semana Cadê os carros, mano? Nossa, aquele ali tomou estouro, velho Bora, vambora, vambora Entrar no meio dessa fight Vamos aproximando, vambora Atire e aproxima Atire e aproxima Bora Mano, só vem vindo pela direita aqui Não vai indo pela esquerda não, mano Pela esquerda é assinar o óbito Pela direita a gente pelo menos troca tiro Ah, estão lá pro lado de lá já, bora Salve, Tube Salve Nossa Essa é a UMP, filho Servido, né? Eu li a jogada na hora, filho O que vocês acharam? Acharam que o Miramar tá mais legalzinho de assistir, rapaziada? Eu, sinceramente, eu achei que tá mais clean Tá mais clean o mapa de, tipo, enxergar na live Enxergar no jogo mesmo, tá ligado? Putz, o bagulho tá insano Mas, voltando a falar aqui do bagulho, louco Assim, esse não vai te deixar melhor, tá ligado? Se você não treinar, você tem que treinar e acostumar com ela, mano Esses caras vão ter que vir no aberto depois, tá ligado? Nossa, um drop aqui Mais as chances, mano Não, tá de sacanagem Isso aqui é uma piada Isso aqui é uma piada, não pode ser, não Isso aqui é uma piada Chega aí, vamos subir nesse rolão aqui, ó Deixa o likezão aí, rapaziadinho Quem tá chegando aí, mano Dá aquela força lá Descer da esquerda, lá tá aqui Lá da... Toma no peito, vai morrer no gai, velho Vai não Vai morrer no gai, o caralho Cadê o outro que eu não vejo? Peguei, peguei, peguei Bora não, esse guile aí quase que salvou ele, tá? Que eu não tava enxergando não, mano Dois aqui, dois ali Dois lá e mais um solo Beleza Nossa, fechou tudo pra nós Continua em cima, continua em cima Fica em cima, fica em cima, fica em cima Fica em cima, fica em cima, fica em cima Cara aqui do tijolinho Sim, sim, esses caras do tijolinho estão safe ainda, relaxa Eles não vão sair não Os caras de lá do galpão que vão vir desesperadamente Olha, eles não caram alguém, ó, mano Será que é onde que eles tão atirando, velho? Achei ali, ó Ai, que bad Verifica quem ganhou e aceita aí, mano Ô xerifão Meu negócio de sua mão Eu acho que esses caras vão vir aqui, ó Se pá, esses caras vão aparecer aqui já já, ó Mano, tem doido ainda escondidíssimo, velho Mano, os doido estão escondidos aonde, tio? Mano, pode ser que tenha costa nossa, tá? Se tratar de doido ainda, velho Quatro magrão Falei que tem costa Ah, tem cara em cima do outro rolão, cuidado, viu? Mano, não pode deixar esses caras subir ali, senão fodeu É esses dois na direita ali nas costas e dois ali naquela caixa Posso, posso, posso Posso, posso Trai de você, Tug Joca a techo Tetrônio 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 Manda salve pra Curitiba Um salve pra Curitiba Nossa, essa molotov foi perfeita, irmão Essa molotov foi perfeita, brother Nossa, o cara tá dentro do gás Será que ele tá com a mochila do gás? Olha ali, que louco Tá maluco, pô Respeita essa playzinha no novo Miramar Dia WM E 15x, tchatzão Porra, mano Deixa o que vocês acharam aí nos comentários do vídeo do YouTube Também, rapaziada Papoca o like Se inscreva no canal Segue nós no Instagram, no Twitter Deixa o likezão E vamos que vamos Vem pro Facebook, hein, mano Todos os dias, live e ao vivo no Facebook, mano FB.G.Bartan, que fecha com 2A Todos os dias, às 16 horas Arrasta, vem, mano Pode flodar que o dog da unha tá aí, pô Olha o dog aí, ó Caralho Vem pro Vem pro Vem pro